Aqui na rua C-157, no Jardim América, a gente acompanha a movimentação policial intensa, viaturas da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, que inclusive isolam aqui a entrada desta casa. Aqui teria acontecido, durante ainda o início da manhã ou a madrugada, segundo o levantamento preliminar, um latrocínio. Uma senhora de 82 anos, chamada Dalva, que morava já há alguns anos aqui na rua C-157, no Jardim de América, segundo alguns vizinhos, muito reservada, só saia aqui basicamente para colocar o lixo para fora. As filhas sempre vêm visitar. E aí, na manhã de hoje, quando elas chegaram aqui, foram batendo a campainha, ligavam, a mãe não atendia. Quando resolveram vir verificar, abriram o portão e andaram ali um pouco até a entrada da sala. Quando chegaram até a sala, ela estava caída, já morta. A polícia foi chamada por volta das 11h30 da manhã. Chamou-se também o corpo de bombeiros, que acabou de deixar o local, onde foi constatada a morte da idosa. Agora, aguarda-se aqui a chegada do IML. A desconfiança inicial que vai gerar a investigação, inclusive a polícia militar tem feito ronda e diligências atrás do provável assassino do homem que matou essa senhora. A desconfiança é de que tenha sido um latrocínio, que é um roubo ali que tem resultado morte. Alguém poderia ter tentado roubar essa idosa. Pelo que a polícia me contou ali, preliminarmente, existe desconfiança também de que tenha acontecido luta corporal. Ela pode ter tentado ali resistir ao roubo e por isso foi morta. Há também a desconfiança de que possa ser alguém que ela conhecesse, até pelo acesso à casa, que parece que não teve arrombamento. Enfim, agora é a investigação para saber quem fez essa covardia, esse assassinato covarde de uma senhora de 82 anos, chamada Dalva, aqui no setor Jardim América. Silvia? Ô, branquinho do céu, minha avó faleceu nessa idade, mas assim, por morte natural. Eu estou vendo as pessoas todas emocionadas, sentadas no chão, desoladas. Cara, é inadmissível. E você ainda, a polícia ainda perceber, porque a polícia conhece uma cena de crime, né? A perícia, pelo que eu entendi, ainda não chegou. A perícia, sim, vai poder dizer alguma coisa aí do que houve, se houve lutas, se não houve. Mas não interessa. É uma senhorinha de 82 anos que não tem condição a coisa dessa. O pessoal que está aí do lado é da família. Desculpa eu te perguntar isso, branquinho. É, eu tentei conversar aqui com o pessoal da família. Inclusive, ali estão algumas filhas da dona Dalva. Elas não estão em condições de falar nada agora. Me explicaram, mais ou menos, ali algumas coisas. Mas elas não estão em condições de falar com a gente agora. Realmente, elas estão em choque. Essas pessoas que estão próximas também, são todos vizinhos aqui, conhecidos da dona Dalva. O pessoal está sem acreditar no que aconteceu. Até porque é um local calmo aqui, que não costuma ter esse tipo de coisa. E, infelizmente, foram aí surpreendidos com a morte de uma vizinha idosa, de 82 anos. Dessa forma aí, trágica e muito covarde, ao que tudo indica aí, vítima de latrocínio, Silvier. Quando a gente fala em vítima de latrocínio, o que que teria levado assim? A polícia, a família conseguiu perceber alguma coisa, contou pra polícia? Ou nem os policiais ainda tiveram acesso a essa informação? Não, ainda os policiais não tiveram acesso a essa informação, do que poderia ter levado. Existe uma desconfiança e a gente ainda não sabe por que que poderia ser alguém que conhecesse ela. Mas é realmente muito estranho, né? E também a questão de terem visto ali, de maneira preliminar, inicial, a polícia teve esse acesso. Tivesse visto que ela tem alguns machucados, como se tivesse ocorrido ali uma luta. Então, é algo que tem que ser investigado, ainda porque uma senhora de 82 anos resistir pra ter esse tipo de luta corporal, realmente é algo que deixa abertura aí pra uma investigação, que agora deve ficar a cargo aí da Delegacia de Homicídios, que deve chegar por aqui daqui a pouco. Acaba de chegar aqui um delegado da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEI, que se se confirmar, né, caso for realmente um latrocínio, um roubo com resultado morte, a investigação não fica com a DEIH, né, com a Homicídios. Ela fica com a Delegacia de Investigações Criminais, a DEI. Então, o delegado acabou de entrar aqui na casa, tem bastante movimentação policial, polícia militar aqui, guarda civil metropolitana também estão preservando a cena do crime. O pessoal acabou de entrar ali e, inclusive, a gente estava observando, Silvier, olha só a quantidade de câmeras que tem aqui na rua. Vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar. Olha aqui, do lado tem um prédinho aqui com as kitnets e tem uma câmera ali que aponta bem para essa entrada aqui da casa. Do outro lado da rua, bem ali, ó, Silvier, ali também tem uma câmera. E eu andei aqui pela rua olhando algumas coisas, na casa de lá também tem câmera. Agora resta saber, alguma dessas câmeras aqui vai estar funcionando. E aí é o trabalho da polícia, né, conseguir com o pessoal desses imóveis aqui, esses vídeos, porque eles vão mostrar quem entrou na casa e cometeu esse crime bárbaro. Eu andei conversando com algumas pessoas aqui, segundo relatos, inclusive de familiares, que não querem gravar porque ainda estão em choque, mas contaram o que pode ter acontecido. Na noite de ontem, uma das filhas da dona Dalva, ela estava falando com a mãe ao telefone, ali até por volta de oito e pouco da noite. Durante a ligação, ela teria escutado a campainha sendo tocada. A campainha tocou. E aí elas encerraram a ligação ali, provavelmente a idosa atendeu, né, a porta. E aí depois, passado ali alguns minutos, coisa de hora, ela teria ligado de novo, inclusive para ver se estava tudo bem, saber até quem estava batendo a campainha, quem estava chamando. E aí a dona Dalva não teria atendido. E foi-se até por volta das onze, ela não teria atendido o telefone. Então a filha teria deixado, falou, ela deve ter ido dormir. Amanhã eu ligo. Quando foi hoje, ela pegou e continuou ligando. Ligou algumas vezes, a mãe não atendeu, até por volta das dez horas da manhã. Quando, ali por volta das dez para as onze, onze horas da manhã, ela esteve aqui no local. Como ela tem as chaves, abriu-se aqui, entrou lá no fundo do corredor, abriu também a porta e nisso encontrou a idosa muito machucada, pela informação que se tem, é que ela está, principalmente do tronco, a parte de cima do tronco, até a cabeça, tudo bastante machucada, um crime que foi usada de violência. E tem também uma questão que vale ser observada. A casa fica aqui, e é uma casa daquelas, como era uma casa muito grande, ela vivia sozinha, oitenta e dois anos, dividiu-se a casa. A mesma residência foi dividida na parte onde ela morava, e também outra ali, que a gente vê casa dois, alugada. E ainda tem casa três, que é um barracão nos fundos do lote. Ou seja, ela mora sozinha, mas no lote existem inquilinos, pelo menos na outra parte da casa e também lá no barracão. Agora resta a polícia apurar, porque se tinha gente aí ontem à noite, pela forma com que foi encontrado o corpo, até com vestígios ali de uma resistência por parte dela e machucada, agora tem que saber se alguém escutou alguma coisa, se alguém viu alguém chegando. Enfim, algo que possa levar aí à identidade de quem cometeu esse crime brutal e covarde, você ouviu?